Deixa eu ver, já deu um subiscado, mas estou na expectativa. Sai quando você está preocupado demais, acorda de noite, não dorme direito, e não ora. Aí se não orar, você fica assim, dia e noite, você fica assim. Mas aí é a partir do momento que você sabe que tem que entregar essa causa ao Senhor. Aí quando você ora, aí vem, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor em seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, e a tua vara, o teu cajado, me consola. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh Jesus, tu és maravilhoso, tu és digno de toda honra e toda glória. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, que Jesus possa abençoar a vida de cada um. Gente, eu fiz pão de queijo hoje, não passei a minha receita. Mas eu acho que tem uns vídeos lá atrás que tem a receitinha. Mas eu vou passar de novo, pra quem ainda não pegou, e pra ver as minhas dicas dos pão de queijo. Do tacante. Gente, hoje o meu dia tá sendo um pouquinho corrido. Eu não gravei essa receita, mas eu vou ver se eu coloco na... Eu estou, ou seja, eu estou com problema. Minha menina tá arrumando uma pessoa pra arrumar pra mim. Não tá tendo jeito de fazer os comentários. E tá um probleminha lá que tem que arrumar no meu canal. Logo, logo já vai estar ativado, tá bom? Aí vocês vão poder comentar, falar o que acham das coisas que eu estou postando. Nossa. Ó. Mas sim, viu, gente? A gente tá ali... Esperando. Ó, Vicky. Gente, graças a Deus, o Samuel tá começando a voltar a controlar novamente o sono dele. Não tá dormindo muito tarde. Hoje ele acordou ainda um pouquinho tarde, mas já tá começando a melhorar. E eu fiquei de falar pra vocês o que eu passo, né? Não é só uma vez. Mas que é uma experiência, sim, que eu quero falar pras mães que são especiais. Mas que nós, nós mães, pais, somos especiais pra quem tem filho com algum problema, né? Neurorológico. E como eu já falei nos vídeos aí, meu filho tem paralisia cerebral. Ele tem crises convulsivas, mas tá controlada. Mas eu estou precisando de marcar um novo... Uma nova consulta pra ele, né? Porque de vez em quando ele ainda tá dando umas crises fracas, mas tá dando. E agora eu vou acabar de limpar a casa. Vou ver se eu ainda faço um bolo de fubá. Vamos ver se vai dar. Ó. Gente, olha aí o tanto de mato que tá aqui. É, porque a gente tá querendo ver se a gente consegue capinar ao invés de colocar veneno. Problema das minhas galinhas. Não estão botando direito. Mas eu tô achando que elas estão estressadas. Devido ao calor e ali tá apertado. Mas arrumar um jeito pra ver se... Se solta elas aqui, ó. Eu quero soltar elas nessa parte aqui todinha. Comprar a tela e arrumar isso aqui pra elas. Oi, lindas. Bonita, hein? As lacas do vizinho tá tudo aqui do lado de cá. Vai ter que arrumar a cerca lá. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Creio que não vai dar nenhum problema. De não dar certo. Mas... Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Eu arrumei um trator isso. Pra vir cá... Arar aqui. Não sei se vai dar tempo, né? De eu plantar... Tem uma que tá chovendo um pouco. Eu tô preocupada com isso. E... Porque aqui, ó. Vai passar o arado aqui. Pra gente plantar. Comprei milho. Milho pras galinhas. Prantei duas qualidades de milho, né? O milho pra consumo e o consumo das galinhas. Aí só que ele vai poder vir só dia 30. Que ele vai poder vir no final do mês agora. Que tem muita coisa pra fazer. Lá está o rio. Pra quem ainda não viu. O rio subiu bastante. Mas cada vez mais subindo. Nossa. Pintado como sempre, né? Pintado. Billy. E lá tá as vacas do vivinho. Elas estão quase todas ali. Nossa. Estudamos quietos. Se inscreva no canal. 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 no banheiro e eu já estava dormindo, mas só que eu, qualquer coisa diferente dele, uma respiração dele diferente, se eu tô deitada ali, eu vejo que ele não tá respirando bem. E ele levantou e eu peguei e falei assim, não, eu tenho que ir lá atrás, se tá demorando. Quando eu cheguei lá, gente, posso, pai? Né, Samuel? Né? Fez surpresa de novo, né? E passou, não, não vou falar o nome, né? Passou o número 2, passou o número 2 em tudo quanto é lugar, no chão, na roupa, na pia do banheiro, no vaso, pegou a vasilinha dele, deu, ensabuou ele, encheu também, não sei o que ele aprontou. Então, assim, quando acontece essas coisas, não vai resolver eu gritar, arrancar cabelo, que não vai resolver, né? O que eu faço, eu peço a Deus, Deus, me dá graça, me dá graça, porque se o Senhor me deu um filho especial, porque o Senhor sabe que eu sou capaz, né? Não é? Não é, Samuel? Vamos tirar a roupa, vamos tirar a roupa pra tomar banho? É, mandando outro oi pra vocês, gente. Ele tá morrendo de sono, ó. Quando ele tá com esse olhinho dele aí, ó, meio vesbozinho assim, ó, é que ele tá com sono. Vai, tem que tomar, vai imprimir, porque tá, ó, hum... Mais oi, gente, ó. Então, até mais, gente, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, sendo a vontade de Deus, amanhã estarei fazendo mais vídeos pra vocês.